E a ficha ainda não caiu nem da Paula, nem do Guimê, nem da Bruno, nem da Amanda E eles fizeram até a parodiazinha da eliminação, foi super fofo Eu achei super engraçado, mas a verdade é que hoje um desses quatro vai se despedir Vai ser eliminado e provavelmente vai ser ou o Bruno Gaga ou a Paula Eles estão pau a pau nas pesquisas, então pode ser um desses dois Um pouquinho na frente o Bruno Gaga pra sair, mas tudo pode mudar e virar ainda mais Quanto os fãs da Juliette, os cactos estão votando em cima da Paula pra sair Porque ela já fez várias comparações com a Marília Cabrita, né, da Juliette Mas é de minosprezão da Juliette, botou a Juliette lá embaixo Falando que a Cabrita quer ser Juliette, a pobre coitada da Juliette da edição E os fãs não gostaram, inclusive a Juliette também não gostou dessa comparação Que ela é pobre coitada